Fala pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão conferir a lavar louças MIDEA DZEA 14 serviços lavando uma carga de louças com a função meia carga ativada. Quando essa função é ativada, ela reduz a duração do programa de lavagem e também corta um enxágue. Então no programa pesado, que ela normalmente faz três enxágueis, com a função meia carga acionada, ela faz somente dois enxágueis. E nos demais programas de lavagem, que ela faz normalmente dois enxágueis, com a função meia carga acionada, ela faz apenas um enxáguei. No manual de instruções está escrito que a gente deve colocar louças somente no cesto inferior, mas eu já fiz vários testes com ela e as duas hélices funcionam, né? As duas hélices jogam água aí mesmo com a função meia carga ativada. Então dá para colocar louças tanto no cesto inferior como no superior, porém como ela corta um enxáguei, o ideal é utilizar essa função quando a gente tem mesmo pouca louça para lavar. Então agora vocês vão conferir a lava-louças Mideia funcionando com o meia carga. Roda o vídeo. Bom pessoal, e no último vídeo da lava-louças Mideia deseja 14 serviços, pois é, infelizmente ela está partindo para dar lugar para a Electrolux 14 serviços de inox, a Li-14X. Vou mostrar para vocês então a última carga que eu vou lavar aqui na Mideia hoje para mostrar para vocês. Hoje tem pouca louça, né? A máquina não está com sua carga completa. Olha, isso daqui não pode acontecer de ficar uma louça em cima da outra, ainda bem que aconteceu para vocês verem. Olha aí, tem só alguns copos aqui do lado, só dois, três copos na verdade, uma xícara, aqui tem esse refratário um pouquinho maior, alguns utensílios, e, no cesto inferior, alguns pratos, aqui uma tampa de panela, aqui uma frigideira que tombou também, não pode acontecer isso, agora sim, ali uma tigela que não está quase suja, e os talheres. Como eu já até expliquei no início do vídeo, eu vou utilizar hoje o meia carga, né? O meia carga, ele só pode ser utilizado quando a máquina tiver até sete serviços aí de louça, que é a metade da sua carga. E como que eu vou saber isso, né? A máquina tem que estar com metade da sua capacidade. Então aqui, vocês concordam comigo que cabem muito mais copos. Olha aí. Cabe mais louças aqui em cima, bem mais, que eu já mostrei em outros vídeos, ela bem mais cheia. Lá embaixo também, ainda cabe muita coisa. Se eu apertar aqui as louças, colocar mais próximas umas umas outras, ainda cabe bastante coisa. Então hoje eu posso utilizar o meia carga. E para lavar essa carga, eu vou pegar aqui o Finish Advanced em pó. O pessoal fica me perguntando se é obrigado a usar sabões diferentes, né? Para lavagem e pré-lavagem. Eu geralmente utilizo um para lavagem e um para pré-lavagem diferente, porque eu coloco cápsula aqui na lavagem. E para pré-lavagem eu coloco pó, porque eu acho desperdício colocar uma cápsula para a pré-lavagem. Mas hoje, eu vou colocar então o mesmo nas duas... Hoje eu vou colocar o mesmo nos dois compartimentos. Vou colocar um pouquinho aqui para pré-lavagem e vou colocar aqui para lavagem. Aqui é o da lavagem principal, aqui é o da pré-lavagem. Estou usando o mesmo sabão. O mesmo Finish Advanced. Fechei, vou ligar a máquina. Hoje eu vou usar o programa normal. A duração dele padrão é de 3 horas, com meia carga, 2 horas e 20. Porém, quando eu aperto meia carga, eu não posso selecionar aqui. Seca mais, mais rápido ou lava mais. Se eu selecionar, vou mostrar mais de longe, automaticamente o meia carga sumiu daqui, aquele meio que estava aqui no display. Então, se eu selecionar uma das três opções, ela automaticamente tira o meia carga. Olha lá. Olha aqui, meia carga eu coloquei de novo. Ela apagou aqui as opções. Então, eu vou deixar no meia carga normal, programa normal meia carga. E apertei nisso. Bom pessoal, o display marcando 2 horas e 8 minutos. Ela está fazendo a pré-lavagem. Vamos lá espiar. Olha aí. A quantidade de água lá no fundo da máquina é a mesma. Como eu disse para vocês, o que muda é a duração do programa de lavagem, que é menor. E também ela corta um enxágue aí de cada programa de lavagem. Por isso que ela acaba economizando água. Ela retomou o funcionamento e eu volto para a gente dar uma espiada depois na lavagem. Bom pessoal, o display marcando 1 hora e 36 minutos. Já está fazendo a lavagem há um bom tempo. Deixar sair o vapor. Não vou chegar muito perto de uma embaçada dentro da câmera. Olha lá. A água bem limpinha, porque era pouca louça e a louça também não tinha sujeira tão pesada. por isso até que eu estou utilizando o programa normal. Ela reiniciou o funcionamento e eu volto no fim do ciclo para a gente dar uma olhada nas louças. Bom pessoal, voltando com o vídeo, tem alguns minutos que ela já terminou a lavagem. Vou mostrar para vocês. Olha aí, o refratário limpinho. A frigideira também, essa cor que ela tem não é sujeira. É o antiaderente dela que está manchado. aqui as louças todas limpas. Os utensílios, os talheres. Aí outros utensílios. aqui ficou água por causa desse desenho. Mas também está limpinho, olha aí. Bom pessoal, essa foi a minha ideia funcionando com a função meia carga, né? Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.